Olá, imortais! Sejam teus bem-vindos a mais um vídeo sobre a Saga Crepúsculo, a série de livros e filmes que conquistou milhões de fãs pelo mundo. Hoje vamos falar sobre uma personagem que não é uma vampira, nem um lobisomem, mas que tem um papel importante na história, Jessica Stanley. Jessica Stanley nasceu em Austin, no Texas, em 1988. Ela tem 1,54m de altura, olhos azuis, cabelos encaracolados, volumosos e castanhos. Filha única, seus pais se mudaram para Forks quando ela ainda era pequena, mas ela sempre se considerou menos provinciana que os habitantes dali. Jessica era boa aluna e bastante popular, embora não tão popular quanto Lauren. Jessica considera Lauren e Angela suas melhores amigas. é colega de Bella na Forks High School e desempenha um papel menor em Crepúsculo. Seu homólogo em Vida e Morte e Crepúsculo Reimaginado é Jeremy Stanley. No primeiro dia de Bella Swan na Forks High School, Jessica se torna sua amiga, na esperança de compartilhar um pouco da atenção que ela já começou a receber dos alunos da escola, especialmente de Mike. Os irmãos Cullen chamam a atenção de Bella no almoço e ela pergunta sobre eles. Jessica conta tudo o que sabe sobre os jovens. Ela tende a estar mais interessada na popularidade de Bella do que em sua pessoa real e às vezes fica com ciúmes do afeto de Mike pela garota. Ela também estuda espanhol e trigonometria com Bella. Mike convida Jessica para o baile por sugestão de Bella e eles namoram brevemente no segundo ano do ensino médio. Embora o relacionamento deles tenha terminado em algum momento entre Crepúsculo e Lua Nova, ela sempre quis voltar com ele e ficou feliz quando realizou esse desejo mais tarde. Embora o novo relacionamento fosse esporádico. Só da meia-noite. E só da meia-noite, através de Edward, vemos que ela só fez amizade com Bella para dividir um pouco de atenção dos meninos. E para poder puxar, conversa sobre Bella com Mike Newton, que estava muito curioso sobre ela. Embora ela a trate com gentileza, ela realmente pensa mal de Bella. Edward fica inicialmente extremamente irritado com sua hostilidade secreta em relação a Bella, mas fica um pouco entusiasmado com ela quando ela mostra preocupação com Bella por estar atrasada enquanto elas estavam em Port Angeles. Lua Nova Vários meses depois que os canos deixaram a cidade abruptamente, Bella, deprimida, chama Jessica para ir ao cinema, a fim de evitar que seu pai a leve para Jacksonville. Embora ela concorde com uma noitada de garotas, a noite delas toma um rumo ruim quando Bella se aproxima de um pequeno grupo de estranhos do lado de fora de um bar, que parecem bastante perigosos. Jessica fica muito descontente com o comportamento de Bella e fica cada vez mais distante dela, passando a sair com Lauren e Angela com mais frequência. Quando Bella e Mike convidam Jessica e alguns de seus amigos para uma noite de cinema, Jessica desiste no último minuto, sabendo que Bella estaria lá também. Eclipse Jessica se tornou uma personagem secundária ao longo da série, pois ela se afastou de Bella principalmente no início de Eclipse. Porém, Jessica e Bella se reconciliam na formatura e ela é convidada para a festa de formatura dos Cullen. Jessica decide ir para a Califórnia depois do ensino médio. No filme Eclipse, Jessica é a oradora da turma de formandos e faz um discurso sobre o futuro, enquanto no livro era Eric. No início, ela tem dificuldade para escrevê-lo e Mike lhe oferece um milhete clichê, que ela literalmente joga na cabeça dele. Na formatura, ela faz um belo discurso, dizendo a todos que cometam o máximo de erros possíveis para descobrir o futuro. Ela foi vista dançando com Angela pela última vez na festa de formatura dos Cullen. Amanhecer Jessica volta da Califórnia após receber um convite para o casamento de Bella e Edward em amanhecer, tendo Mike como seu par, com quem ela havia reconciliado seu relacionamento. Após a cerimônia, ela é uma das primeiras a abraçar Bella para parabenizá-la. Em Amanhecer, parte 1, Jessica, Angela, Eric e Mike sentam-se uma ao lado do outro durante o casamento e depois faz comentários sobre se já dá para ver a barriguinha insinuando que Bella está grávida e sobre o bolo de casamento, dizendo, achei que seria maior, mas elogia Alice quando ela chega para falar com eles. Ela então faz um discurso sobre como Edward se apaixonou por Bella, apesar de sua falta de atividades na escola, claramente mostrando algum ciúme. Esta é a sua última aparição nos filmes. Personalidade Jessica é conhecida por ser uma tagarela e tem uma personalidade muito extrovertida e não é leal a nenhum de seus amigos. Ela sempre age bem com Bella, mas na verdade ela realmente não gosta dela e ficou chateada quando Edward Cummings e Mike Newton mostraram interesse em Bella em vez dela. Ela tinha os filmes de Bella o tempo todo e era conhecida por ser uma amiga falsa. O babel de Jessica nos filmes é mesclado com o de Laurie Mallory nos livros. Nos filmes, Jessica ainda é uma tagarela e uma espécie de amiga falsa, mas é muito mais amigável com Bella do que com sua contraparte do livro. Sua amizade com Bella lentamente voltou aos trilhos após os eventos de Lua Nova. Jessica é interpretada pela atriz Anna Kendrick, que ficou famosa por outros filmes, como A Escolha Perfeita e Um Pequeno Favor. Ela também é uma cantora talentosa e já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Amor Sem Escalas. Se você gosta desse mergulho no universo de romances imortais, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e fazer parte do nosso exclusivo grupo de membros. Deixem um like e comentem o que acharam da jornada de Jessica. E como sempre, imortais, até a próxima! Música 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 Música